Olá, boa tarde a você que está conectado com a gente aqui no Notícias Agrícolas, esperando pelas informações de mercado, olhando para Chicago, um dia bom para os preços da soja, altas em torno aí de 10 pontos nos principais vencimentos, 10 a 14 pontos nos principais vencimentos e a gente tem o março, que é o primeiro vencimento, o primeiro contrato negociado lá em Chicago, se aproximando de uma resistência importante. Será que vai dar tempo de chegar, de atingir essa resistência aí? Será que vai conseguir romper essa resistência? Vamos entender o que a gente pode esperar em termos de precificação da soja e principalmente comportamento dos preços daqui para frente e quais os fatores, obviamente, que justificaram aí esse movimento de hoje. Para isso, nós convidamos Vitor Martins, lá da Headpoint Global Markets. Está aqui já o Vitor com a gente no telão. Seja bem-vindo, meu caro. E dia firme em Chicago, soja buscando novos patamares de preços. Como é que você vê essa movimentação por lá? É uma movimentação que vem para ficar? Quais os fundamentos que justificam essa mudança? Vitor, seja bem-vindo. Boa tarde, boa tarde, Alexander. Boa tarde a todos os ouvintes de Notícias Agrícolas. Pois é, Alexander, mais um dia aí, mais uma semana de grandes emoções, começando o mês aí com o corte de volatilidade para a soja, as principais praças produtoras no porto, um recuo bem acentuado nesse início de fevereiro, embalando ali com a segunda quinzena de janeiro. Então vamos conversar um pouco, Alexander, fazer aí um breve retrospecto de como o que ocorreu, quais foram os drivers de alta, de baixa, do mercado da soja e toda a cadeia do complexo agrícola ao longo de janeiro e vamos avaliar aí as possibilidades, riscos e oportunidades para fevereiro ao longo aí do primeiro trimestre. Muito bem, então vamos primeiro entender esse comportamento dos preços, Vitor. Por que que Chicago subiu hoje, tem fundamento que justifique e dá pra dizer que é uma tendência? Alexander, vamos lá, né? Estamos aí numa tendência autista para as commodities que já dura aproximadamente dois anos e meio, então estamos aí numa super tendência, um super ciclo de commodities que a cada ano tem sido exercebado por choques, choques de oferta, choques de magnitudes aleatórias, super quebra no Brasil, quebra histórica, como tivemos aí em 2022, guerra na sequência, trazendo todo um cumprimento na cadeia de suprimento das commodities, agrícolas e não agrícolas, mas temos como uma máxima no mercado, Alexander, que para a soja, em uma cultura renovável, o problema da soja se resolve com o problema da soja. A soja, a escassez de oferta da soja nas origens, ela é reposta com novas safras e evidentemente estamos aí no meio de uma safra histórica, uma produção histórica no Brasil e que já começa reverberar, sobretudo na comercialização no interior. Então, basicamente, o mercado tem se dividido entre os fundamentos macro, que foram todos os drivers ali desde o começo do ano, desde o final do ano passado, e agora começa a virar um pouco a chave dos fundamentos mais do mercado físico, dos fundamentos da mercadologia da soja, sobretudo aqui na América do Sul. Então, temos aí um mês ainda de desafios, ainda ao longo de todo, esse início da temporada 22, 23 da soja aqui no Brasil, mas, bom, respondendo a tua pergunta, nós temos sim possibilidade de boas oportunidades na comercialização da soja, porém, vamos alentar aqui alguns riscos e desafios que a gente não pode subestimar. Bom, então, nesse primeiro momento, vamos lá, a gente vai ver essa soja continuar subindo, Vitor? Alexander, a alta de hoje, nos últimos dois dias, tem sido uma alta muito voltada para os fundamentos macroeconômicos e um pouco, pouco não, diria que grande parte, e receio acerca da produção da safra de soja na Argentina. Mas um pouquinho antes, se a gente for buscar lá no dia 12, nós tivemos o último USA, o que nós tivemos, Alexander, foi um corte na produção inesperado. Nós tivemos uma, se formos avaliar em termos de queda, expectativa e realidade para o mercado, nós tivemos uma queda entre expectativa, foi o maior corte na produtividade americana de soja, da safra, de uma safra, no caso vigente, desde 1993. Para você ter uma ideia, o uso dele nunca foi tão agressivo em um corte de produtividade em um mês de janeiro, como foi nesse último mês, desde 1993. Estamos falando de aproximadamente quase 30 anos que a gente não viu o uso tão agressivo. Isso trouxe um reflexo imediato em toda a curva futura da soja, que foi a acentuação da inversão dos futuros. O que é a inversão? É os preços mais curtos, os vencimentos mais curtos, demasiadamente descolados do restante da curva. Se a gente for considerar, por exemplo, o vencimento Mars, que é a referência da safra de soja aqui no Brasil, agora com ele, o Spot, ele chegou a ficar numa inversão de aproximadamente 14 pontos em relação ao vencimento maio e junho 23 em Chicago. Julho 23 em Chicago. Isso acentua por quê? Quando você teve o USDA reduzindo a produção de soja nos Estados Unidos, o mercado teve o quê? Um choque, um choque de realismo, e que, opa, o balanço de oferta e demanda da soja está bem mais apertado do que esperávamos. Só da safra americana foi cortado aproximadamente 2 milhões e meio de toneladas. Mas a expectativa da safra da Argentina, o corte da safra da Argentina, foi aproximadamente perto de 3 milhões de toneladas. Ou seja, para arredondar tudo, Alexandre, as origens, as Américas perderam algo em torno de 6,5 milhões de toneladas. Para o mercado, o Spot realmente sentiu, né? E a curva se acentuou. E o vencimento março se descolou muito e continua muito firme. Mas, Alexandre, é aquilo que a gente fala. A estrutura dos futuros em Chicago dizem muito sobre o que o mercado espera para o curto, médio e longo prazo. Todo o balanço de força que a oferta e demanda, ele é expresso e imprimido nessa curva de preços em Chicago. O que a gente vê para frente é uma diferença bem significativa na rolagem dos vencimentos, que, claro, vai precificar a soja no interior e vai dizer muito qual que é o próximo, o que o mercado está olhando como próxima tendência. Então, no curto prazo, o mercado está falando o seguinte, olha, temos que acionar essa demanda de preço. Esse racionamento de preço está acontecendo, da demanda de preço está acontecendo. Agora o que a gente tem que olhar para frente e virar a chave é, peraí, resolvo sanado esse problema, estamos entrando dentro de uma nova safra, uma safra recorde, pouco volume de soja comercializado. O clima na Argentina está melhorando, certo? A Argentina, mais de 50% das lavouras entra no seu principal estágio de desenvolvimento reprodutivo a partir da segunda quinzena de fevereiro. Ou seja, existe ainda uma janela de tempo, um espaçamento, que o clima, de certa forma, pode favorecer melhores produtividades na Argentina e 40 milhões de toneladas sem o piso. Então, o que a gente está olhando agora para frente é, isso já passou, isso já está no preço. Agora o que o mercado vai olhar, Alexandre, e se atentar é a volta da China pós-feriado lunar, o quão agressiva que a China está e como será o comportamento de oferta aqui no Brasil. E pelo que está aparecendo, e pelo que eu tenho observado e registrado recentemente, está um pouco diferente do ano passado. Nós estamos vendo uma queda abrupta nos prêmios internos, nos prêmios portos, refletindo na soja no porto, refletindo na soja nas origens, frete subindo, evidentemente, porque você teve um atraso significativo na colheita e esse é o grande catalisador de queda para a soja daqui para frente. A entrada de oferta nas origens, o produtor ofertando mais e, evidentemente, a Argentina conseguindo ter uma melhora nas condições com as recentes chuvas que a gente observou no cinturão agrícola argentino. De maneira geral, então, Vitor, dá para entender que a gente tem notícias boas para Chicago, que, pelo menos no curto prazo, deixam Chicago ainda firmes e tentando buscar novos patamares de preços. No entanto, no Brasil, os desafios já começam a aparecer. Você citou vários deles aí. Mas, e daí? Diante dessa questão, diante dessa possível necessidade de venda do produtor brasileiro, o que fazer, Vitor? Bom, Alexander, vamos lá. O que a gente tem que observar, agora, certamente... Só para complementar, eu pergunto o que fazer, porque nas últimas duas semanas a gente viu o preço em reais aqui derretendo, né, Vitor? E o cara que deixou de vender por 160 está vendendo por 140 agora. Será que é hora realmente de vender? Qual que é a estratégia que ele precisa adotar? Ou qual que é a ideia que ele precisa adotar aí para realmente não ter prejuízo? Então, Alexander, é muito pertinente essa pontuação. Evidentemente, nós tivemos uma queda bem expressiva no porto. O porto do Paranaguá, se for pegar pela paridade de exportação, a referência da soja, o spot recuou ao perto já de 16 reais nos últimos... Pode considerar os últimos 20 dias, 25 dias, né? Então, se a gente for pegar aí um mês cheio, pode considerar aí já um recuo de entre 15 e 16 reais para o saco. O interior foi mais expressivo ainda, está sendo mais expressivo. Hoje eu acompanhei diversas negociações a níveis de entre 142 reais, 143 reais em as principais regiões produtoras do Mato Grosso, sobretudo Sorriso. Então, os prêmios internos, que a gente chamou de bases, estão realmente já com uma queda bem acentuada, que ela só foi postergada, né? Justamente, por esse atraso na colheita. É o grande X da questão, né? Chicago subiu, né? Olhando um pouco para trás, por que Chicago deu essa puxada recente, saindo lá de 14,90, 15 cento por bucho, buscando esses 15,30, 15,35, 15,40. Justamente pela questão de atraso na colheita aqui no Brasil, pegando, e a China alongando mais, alongando mais, não apenas alongando, mas cobrindo mais o embarque imediato com a soja americana. Então, se for pegar a semana retrasada, em apenas uma semana, o USDA anunciou mais de 700 toneladas de embarques de soja para a China, né? A expressão de embarque dessa semana foi mais de um milhão e meio de toneladas de inspeções de embarque para a China, de portos americanos. Ou seja, o atraso na colheita aqui no Brasil, ele deslocou demanda para a soja americana, trazendo o ritmo de embarques nos Estados Unidos voltar dentro de uma linha de tendência desejada para que se cumpra a estimativa de exportação do USDA. Então, hoje, os Estados Unidos precisam embarcar menos de 400 toneladas por semana para poder cumprir esse programa estimado pelo uso. Ou seja, o programa de soja, de exportação de soja nos Estados Unidos está dentro do radar novamente, ele está aquecido, está dentro do trilho. Antes ele estava muito atrasado, agora voltou a pegar corpo, o que tira, de certa forma, do mercado a expectativa de um aumento no estoque final e, evidentemente, um aumento no estoque uso. Ou seja, você tem um mercado mais ofertado para essa safra 22, 23 nos Estados Unidos. Então, continua apertado o balanço americano. Por isso que Chicago tem refletido isso. mas o Brasil, ele mais do que compensa. Só o Brasil, estamos falando aí de 153, 154 milhões de toneladas, Alexandre, estamos falando de uma variação superior a 26 milhões de toneladas em detrimento à temporada passada. Então, é muito substantivo, é um volume muito específico. Se for considerar as Américas, a gente vai ter aí certamente mais de 110 milhões de toneladas de produção na América do Sul como um todo, com todo o Cone Sul. Então, realmente o mercado está muito ofertado. A China já está bem coberta para março, mais de 85% dessa demanda está coberta. Então, o mercado de oferta agora, ele estava tendo como um grande direcionador de suporte o mercado interno, o esmagamento. Eu acho que vinha pagando ali em torno de 5 a 6 reais por saco acima da paridade de exportação. Então, a fábrica no interior estava com uma demanda muito mais aquecida. Mas ela tem um teto, ela vai fazer a cobertura dela e vai sair de mercado. E agora que começa a entrar realmente o mercado de oferta, porque o clima está começando a ficar mais seco em muitas regiões, sobretudo no Mato Grosso, que vai colher mais de 43, 44 milhões de toneladas e representa, vai produzir mais que a Argentina, só o Mato Grosso como estado vai produzir mais do que a Argentina, mais de 4 milhões de toneladas na Argentina. Então, é muito importante acompanhar a mercadologia no centro-oeste brasileiro. O que a gente tem observado é um recuo expressivo nos preços. E aí, para concluir, Alexander, para eu não sair pela tangente aqui, o que a gente pode orientar o sujecultor brasileiro? Tanto para a negociação da soja agora em reais como em dólar. Eu acredito que certamente em reais a conta ficou bem ruim. O dólar hoje buscou patamares mínimas do ano e dos últimos 5, 6 meses. Basicamente, a gente tem um mercado que tirou muito incentivo de venda por parte do produtor. Certamente. Porém, a gente tem que observar que se o câmbio romper esse patamar de 5 reais e olhando toda a conjuntura macroeconômica, o índice dólar, o dólar contra todas as divisas está, já acumula queda superior a 13% nos últimos 90 dias, realmente, se o Brasil se alinhar com o exterior, a gente pode ver mais circulo no preço da saca de soja em reais, contando a queda do basis e da queda do dólar. Se Chicago realmente reverter justamente por esse cenário de mega oferta, a China voltar menos agressiva e começar também evidentemente a recuar, o preço da soja pode cair entre mais de 10 a 15 reais por saca no ápice da colheita aqui no Brasil, se a gente for olhar só a sacionalidade de basis. Então, nesse sentido, eu acho que é muito poupal agora o produtor aproveitar, vender a soja, precificar essa soja e olhar oportunidades, Alexander, de estar fazendo uma antecipação de insumos, você está comprando, por exemplo, fazendo barter à vista, se for olhar hoje a rolagem entre março 23 para março 24, estou falando de mais de um dólar e meio de cento de produtos, ou seja, é uma rolagem muito expressiva entre safra velha para safra nova, que encorajam o produtor a ser mais ativo na comercialização da soja esporte e buscar antecipar esse sumo que está travando suas relações de trocas para safra 23 e 24 e não estão ruins, Alexander. se a gente for considerar em relação ao passado, as relações de troca da soja, da tonelada, no caso de uma sacada de soja para tonelada de formulado de matéria-prima, ela continua muito melhor do que foi no ano passado. Ô, Vitor, por que você frisou aí a questão da negociação à vista? É porque, basicamente depende, porque se você for considerar, Alexander, hoje, março 23 com março 24, vamos pegar essa rolagem que está aproximadamente acima já de 1 dólar e 70, chegou a 1 dólar e 80 acima, de diferença, de spread entre Sapavelha e Sapavelha, para Sapavelha, você, se for olhar a relação de troca entre, se você for olhar a relação de troca hoje, março 23, março 24, com, por exemplo, um formulado 0, 18, 18, o principal componente de formulado de NPK para o cultivo da soja, você tem aproximadamente hoje uma relação de troca que está na casa ali de 17, 18 sacas por tonelada. Nesse mesmo período do ano passado, você tinha algo perto de 24, 25 sacas por tonelada, mas isso você considerando o vencimento março 24, que é a paridade de exportação para a Safra 23, 24, com o formulado, com a matéria-prima, em questão para se produzir a soja, que faz a referência ao barco. Se você for olhar hoje, você vender a soja março 23, você já teria aproximadamente pelo menos 2 dólares e meio por saca de melhora nessa relação de troca. Então, cai a relação de troca. Se você for considerar, você vai vender essa soja spot para antecipar esse insumo e comprar e pagar ele à vista. Você consegue uma relação de troca muito melhor do que está atualmente pegando ele pelo pacote, pela relação de troca março 24, com o formulado e muito melhor do que foi no ano passado. Claro, está ligeiramente acima das médias, mas nós estamos ainda em um mercado de guerra, tem toda uma desculpura da cadeia de fertilizantes e de químicos como um todo. Então, não está tão ruim como poderia estar, e muito menos pior do que o que estava no ano passado. Nessa época do ano, uma relação de troca, por exemplo, soja para KCL, você tinha algo perto de 35 sacas por tonelada. hoje a gente está falando algo perto de 20, 22 sacas por tonelada. Pegando referência para a variedade curta, mas descontando o interior com o frete, a gente estaria algo perto de 24 sacas por tonelada. Se você buscar vender esse soja spot, fazer caixa e antecipar esse insumo, certamente você consegue condições melhores para estar fazendo seu barter, gravando seu custo para a safra 23, 24, sobretudo se você for observar que hoje a soja março 24, ela tem ali uma diferença que chegou a quase 2 dólares por bucho. 2 dólares por bucho, Alexander, se for considerar em dólar por saca, eu estou falando de 4 dólares por saca, 4,5 dólares aproximadamente de dólares por saca. É muito significativo. Se você considerar com o câmbio, vamos supor agora que seja 5,60, essa relação lá para frente para 24, estou falando de aproximadamente 23, 24 reais por saca que a precificação da soja futura remunera o produtor hoje em detrimento da soja spot disponível imediato. Bom, então, oportunidade de travar o custo da safra 23, 24 está aí, nesse momento então, o produtor tem que ficar atento a essa possibilidade, certo? É uma boa oportunidade, tem muitos produtores certamente que já estão comprando seus insumos, que ano passado compraram para duas safras já, são realidades heterogêneas, distintas no Brasil, mas como linha de base hoje, mercadologia, Chicago é igual para todo mundo, e o câmbio também, então, se a gente for observar, Alexander, perfeito, o produtor que precisa vender, precisa realmente, quer antecipar algumas contas e antecipar custos, é uma boa oportunidade, se você for considerar ela como esteve em outras temporadas, sobretudo no ano passado, está muito melhor a relação de troca para insumos, o Barta, mas o produtor que tem capacidade de carrego, não teria ali seus custos, tem quebra técnica, mas não teria custo de armazenagem, você poderia levar essa soja no custo de carrego, fazendo uma estratégia de long basis, como a gente fala no mercado, e seria justamente você manter esse soja disponível e ir trabalhando ela para oportunidades futuras e distintas ao longo de toda a curva de precificação da soja. Esse produtor, claro, ele teria que contar com outras particularidades entre elas para a armazenagem própria e evidentemente poder ter um fluxo de caixa para puxar essa colheita, cumprir seus compromissos e poder levar essa soja no carrego, que pode sim ser uma boa estratégia, Alexander, porque sazonalmente nós temos todo um trabalho de safra entre safra e você tem toda uma sazonalidade nos prêmios internos e sabemos que pós ali o ápice da colheita tende a se fortalecer. Nessa temporada, Alexander, eu vejo a curva dos prêmios entrando em carrego um pouco mais rápido do que a gente imaginava. Ano passado ela ficou muito invertida, porque tivemos uma quebra inesperada e os prêmios tiveram um rali nos principais portos e ficou muito invertida toda a curva de prêmio pobre portos e no interior ele também se precificou, descolou muito da sazonalidade. Esse nano não está ao contrário. Hoje, Beises em Sorriso ele está 200, centos abaixo, 210, centos abaixo contra ano passado que chegou a estar, eu cheguei a ver situações ali de estar even, está 20 acima, positivo, 50 até ali em maio. Então, claro, foi um ano muito atípico, mas para essa temporada eu vejo que a curva dos prêmios ela vai entrar em carrego, porque os vencimentos longos valendo mais que os curtos. isso já está se mostrando. Hoje, os prêmios aqui nos portos para março de 23, Alexander, já caíram, se for considerar em relação à semana passada, semana retrasada, já caíram 20 centavos para o bucho. Então, estão se equilibrando em toda a curva de prêmios nos portos, estão ficando inclinadas, o que estimula também o produtor a levar no custo-carrego para quem tem ali a capacidade de adotar essa estratégia. Mas, claro, gestão de risco como boa prática de comercialização sempre é válida. Uma estratégia para quem vendeu pouco e precisa pagar a conta, outra estratégia para quem já participou do mercado, está tranquilo e pode carregar essa soja, então. Exatamente. Porque são realidades distintas, né, Alexander? Tem uns clientes que tem já 60% de comercialização na safra atual, na safra 22-23, já tem mais de 60% de soja comercializada, certamente agora está muito mais preocupado em cumprir em barco, colher, né, então, assim, estamos vendo toda semana aí, soja aí com umidade de 35, 34% de umidade, realmente não tem como arriscar, né, mas agora dando uma secada no clima ali, já, até com 26, 26, 25 de umidade, estou vendo que o produtor já arriscar, mas, claro, padrão corto, né, você não pode fugir disso, tem que ser padrão, né, tem que ser padrão corto, então, a gente tem que, também, entender que, agora, o produtor, evidentemente, muitos polos produtores, o sujecutor está mais preocupado em colher essa soja, padronizar essa soja, né, e poder cumprir os embarques para depois pensar a comercialização, só que Chicago e dólar não respeitam, Alexander, e os prêmios também, o mercado não respeitam, o timing do produtor, não é o mesmo do timing do analista, que não é o mesmo timing da China, não é o mesmo timing da Chicago, então, saber trabalhar cada componente em seu determinado momento é uma estratégia, ao meu ver, muito mais inteligente, e nesse momento, vejo que uma boa oportunidade, você está travando o componente de Chicago, em um segundo momento, você tem um fortalecimento nos bases, o componente do componente de prêmio, para uma fixação futura, e você poder, né, exprimir o melhor ali da comercialização dos componentes. Tem pergunta aqui, Vitor, do Ivan, Ivan Rovani, existe a possibilidade de preços com picos iguais ao do ano de 22, do ano passado? Alexander, teríamos, vamos fazer uma conta rápida, se você for considerar hoje, Alexander, Chicago, R$15,34, com um prêmio hoje de R$25,00 acima, estamos falando de um flat price de R$15,60, se você for tirar, se você for tirar hoje os custos de elevação, Alexander, estamos falando de um só de R$15,43, vamos fazer uma conta rápida, no Porto, com um câmbio de R$5,50, eu estou falando de, se eu for considerando R$150,00, eu estou falando de um só de R$150,00, que não passa de R$160,00 no Porto, o interior R$140,00, nós precisaríamos muito do trabalho do câmbio estar melhorando essa precificação, então até para responder o nosso ouvinte, o nosso colega Ivan, Ivan, certamente o dólar agora é o componente que vai ser o grande protagonista em melhorar a precificação da soja no interior, sobretudo porque estamos aí na janela de paridade de exportação, então o Brasil planeja exportar 98 milhões de toneladas, que são os estimativos do mercado, nós temos toda a temporada agora até julho e julho, nós temos o pico do mercado, que vai ser o mercado de exportação e que vai ser precificado pelo Porto, pela conta da trading, hoje, evidentemente, o que você tem que jogar contra você é a queda do prêmio, que é uma função derivada da elevação do pet, o pet está subindo, o prêmio está caindo, e também é uma função derivada da maior comercialização a nível produtor, produtor vendendo, ofertando mais origem, e, evidentemente, nós temos, estamos entrando no, adentrando a entrestafra americana, então, o balanço de força é lá dos Estados Unidos, nós temos agora todo o pré-plantio americano, fevereiro é o principal mês de decisão por parte do produtor americano, em qual cultura ele aumenta a área, qual cultura ele reduz, ele já vai olhar isso, entre os spreads, entre as culturas, atualmente, está financiando um aumento para a área da soja, evidentemente, isso pode mudar ou não, vai depender muito agora, como se comportar Chicago, mas o que a gente pode ter certeza é, a gente ainda, temos ainda toda uma sazonalidade americana para adentrar, o balanço de oferta e demanda nos Estados Unidos está muito apertado, os estoques lá estão baixistas, são os menores das últimas décadas, os últimos 10, 12 anos, então, evidentemente, tem todo um rali, um cenário pré-plantio, que agora a chave vai começar virar gradualmente, sobretudo, pós-colhêntico no Brasil, vai virar a chave para os Estados Unidos para a gente acompanhar o clima pré-plantio, e aí, claro, lá para abril, na primavera americana, temos o início do plantio, sobretudo do milho, ali em maio começa o plantio da soja, mas o mercado vai se antecipar, então, para o vencimento maio e julho, sobretudo o vencimento julho, Alexander e Ivan, são os vencimentos que estão mais propensos a um risco climático nos Estados Unidos, que pode, claro, trazer mais raliz e se combinado com uma alta do dólar, a gente buscar picos ali de observar uma soja acima de 160 reais no interior, mas são hipóteses e clima e riscos que são, evidentemente, aleatórios e não está no nosso alçado, o que a gente tem é uma super safra no Brasil, câmbio caindo, compreendo 5 dólares, 5 reais o dólar, compreendo patamares mínimas do ano e prêmios mínimas do ano também, então, é muito significativo a gente considerar esses parâmetros na formação de preço, mas pode ser que sim a gente veja, mas uma estratégia muito importante é, se você precisar vender soja de esporte agora, precisar fazer toda essa estratégia que a gente combinou, use, segura de alta, use gerenciamento de risco, que certamente você evita surpresas desagradáveis. É, o Ivan está reforçando aqui que no ano passado ele teve aí, ou viu aí a soja a mais de 200 reais a saca, Estamos bem longe disso hoje, né, Victor? Ah, com certeza, Alexandre, hoje a gente precisaria de uma combinação um pouco mais pelo menos um câmbio perto de 5,60 com o Chicago, olha, um câmbio de 5,60 com o Chicago nesses lugares, a gente poderia estar trabalhando próximo desses patamares, Alexandre, o problema é dar um prêmio, no passado a gente tinha o prêmio 1 dólar e 20 acima de Chicago, né, hoje a gente está falando de 20 centavos, 25 centavos acima de Chicago, ou seja, ano passado você tinha 1 dólar por bucho a mais na precificação da soja só pelo componente prêmio, então o que a gente não tem hoje, o prêmio está caindo aí na veira baixa, então 1 dólar são 2,20,46 por saco, Alexandre, são 2 dólares por saco, com o câmbio é 5,60, estou falando de 12,50 reais por saco, então vamos considerar que esse mesmo período do ano passado, prêmio, somente o prêmio dava 12 reais a mais para o saco, dava 12,13 reais a mais por saco, que hoje, isso reflete hoje, somente no preço de hoje no interior, vamos considerar 143, 12 reais por saca, quase 10% do flat price da soja. Tem outra pergunta, da Roseli Padilha, nesses preços o produtor não vai vender, na verdade é uma afirmação, nesses preços o produtor não vai vender, ele segura a soja nesses preços porque não cobre os custos de produção, mas o que o Vitor está lembrando aqui é que você tem que olhar para frente, você tem que cobrir o custo da safra que vem, certo Vitor? Pelo menos garantir esse travamento do custo da próxima safra, certo? É, exatamente Alexander, hoje a gente parte do pressuposto que agora o produtor, quem não tem custo travado certamente seria custo de milho, safrinha, mas eu acho muito difícil, mas pode ser que tenha em casa os produtos que ainda não travaram o custo do milho, que eu acho bem difícil, mas que esse ano sim, atrasou, teve as principais regiões aí demorou-se muito para atrasar, para travar tanto o custo da soja quanto o de milho, mas olhando para a frente, para a safra 23 e 24, assim eu repito, assim a gente observando hoje toda a estrutura da curva de Chicago, essa rolagem entre safra velha para safra nova, chama mais atenção e oportunidade para o mercado de você fazer o bar ter à vista, que é você vender essa soja e antecipar o travamento dos seus custos, sobretudo via pacotes, mas à vista você consegue certamente ter maiores oportunidades com o seu fornecedor, porque você está travando uma safra de uma safra 23 e 24 e uma safra esporte, você está travando 24 por 24, como dizer assim, nesse sentido, eu acredito que olhando a relação de troca, que é o principal indicador para tomar decisão, não é só se cai ou sobe ou cai, você tem que olhar toda a estrutura de custos, evidentemente, hoje a relação de troca está muito melhor do que estava no ano passado, nesse sentido, é importante a gente observar, apesar de que o preço da soja no interior não está tão forte como esteve no ano passado, eu lembro que essa época lá em abril principalmente, eu cheguei a ver o soja para pagamento em setembro, pagamento mais longo, está recordando um negócio acima de 200 reais por saco, mas foi uma combinação de todo um cenário que a gente já falou, de quebra, a China estava bem coberta, guerra, e você teve uma soja de 200 reais e mesmo assim a tua relação de troca estava em torno de 40 sacos por tonelada, de 18, é o 35 para KCL, para coloreto, mas se você for observar hoje o preço da soja apesar de estar mais depreciado no interior, se você for considerar a venda da soja 23 imediato, spot, está travando com isso, certamente você consegue reduzir essa relação de troca e melhorar ela por favor, mas somente considerando março 24 com referência ao preço dos insumos hoje, você certamente já tem também uma relação de troca melhor do que você teve ano passado, então nesse sentido, vamos escolher entre o menos pior, vai, menos e o pior, o que a gente pode observar é, se você for considerar março 24, variedade de exportação março 24, já está travando a relação de troca, você já vai ter uma condição muito melhor do que você tinha no passado, mas se você vai considerar o março 23, que está quase, está mais de um dólar e meio acima de março 24, você consegue ter uma condição ainda melhor, então, basicamente vai ser muito de uma realidade de cada produtor, nesse sentido, uma estratégia para você poder participar da alta de Chicago, de uma eventual alta se ocorrer no mercado, seria você vender a soja disponível, antecipar esses custos, aproveitar essa relação de troca, travar seus alunos, efetuar a relação de troca do barco, e você comprar um seguro de alta em Chicago, se o mercado entre, vamos lá, N situações ou razões, por exemplo, tivermos novos ralis, você pode participar disso via um seguro de alta, tanto no câmbio, quanto na soja em Chicago. Tem mais perguntas, Vitor, a Edilene Costa, lá de Palmital, ela quer saber o seguinte, ela quer entender a tendência da soja para os próximos dias, eu imagino que ela queira saber se ela pode esperar mais um pouquinho antes de sair vendendo, antes de adotar essa estratégia que você está falando, será que tem uma tendência positiva, pode o mercado se valorizar mais um pouquinho nos próximos dias? Obrigado, Edilene, obrigado pela participação, Edilene, eu gostaria só de, enfim, de ressaltar que, claro, a gente está observando um certo pessimismo no mercado, sobretudo pela queda do câmbio, mas a gente tem que observar que o mercado está cada vez mais volátil, e pelo sim, pelo não, você adotar a prática de gestão de risco são sempre muito eficientes, são as melhores práticas possíveis que você pode adotar na sua comercialização, que é você evidentemente estabelecer pisos do preço da sua sacra de soja, ou, caso você já tenha comercializado ela, você poder participar de uma eventual continuidade ou retomada de elevação de preços, mas, no curto prazo, o que a gente pode observar, e agora eu vou trazer agora os fundamentos aqui para me ajudar a te responder a isso, Alexandre? Bom, vamos lá, a gente tem ainda do lado da demanda o cenário China, a China semana que vem volta gradualmente mais a ativa, essa semana está bem agressiva nas originações, estão vendo muitas negociações de soja posto China, evidentemente isso traz um alento para o mercado, a China está com baixíssimos estoques de soja, os estoques de farelo de óleos vegetais na China são os menores dos últimos cinco anos, então a China ela deve ter um comportamento um pouco mais agressivo, mas a questão é, seria para embarques mais longos, então eu acredito que para embarques curtos, você, a China não seja tão ativa que só vai estar cumprindo embarque, mas talvez ela cumpre mais soja dos Estados Unidos mesmo para embarque curto, mas você pode eventualmente ver uma melhora, uma continuidade de alta eventual em Chicago, sobretudo se romper esse patamar de 1540, um patamar técnico muito expressivo, e que certamente também vai ser corroborado com o cenário macro pós a reunião do PED, então amanhã nós temos um dia muito importante que será o relatório de geração de empregos nos Estados Unidos, ou como o mercado chama aí o payroll, mas se você pesquisar aí certamente você vai ver que é bem simples, ele simplesmente traz toda ali a situação de empregos privados, não agrícolas nos Estados Unidos, e isso dá muitas pistas para o Banco Central americano de como vai ser a condução e elevação na taxa de juros nas próximas reuniões. Ontem nós tivemos essa reunião na taxa de juros americana, onde houve uma elevação de um quarto, mas ele não deu pistas sobre se vai continuar elevando ou não. talvez se nós tivermos amanhã um relatório muito forte de direção de emprego, talvez o Banco Central ele olhe, olha, eu vou ter que ser mais agressivo nas elevações de juros, talvez o corte lá para setembro e novembro não ocorra, seja postergado, o corte nos juros que o mercado estima, e isso fazer com que o dólar se alinhe subindo lá fora. Aqui ele rompeu 5, mas voltou a subir hoje. Ou talvez amanhã, dependendo do resultado do payroll, possa ser que o câmbio busque ali níveis, vamos lá, nos próximos dias entre 5 e 10, 5 e 10, 5 e 15, certamente buscaria uma precificação entre pelo menos 5, 6 reais a mais no preço da saca de soja. Então, uma volta do dólar agora é muito importante, Alexander, para poder atender a expectativa da delay. Muito bem. Tem mais perguntas, Vitor, o pessoal está animado aqui com as perguntas. O André Morato quer saber o seguinte, o preço da soja no Brasil deve cair ainda mais com a evolução da colheita? Ou já se estabeleceu um piso dos prêmios? Enfim, já tem limitada a queda por aqui? Ou quanto mais soja, mais queda a gente pode ver? Bom, como que é o nome do colega? É o André, André Morato. André, André Morato. Bom, André, nós temos que observar agora o comportamento mesmo da sazonalidade. no Brasil, nós estamos falando de aproximadamente 154, 155 milhões de toneladas de soja de total potencial de produção. A gente pode observar o volume comprometido disso, quando vai lá de 35%, nós temos algo perto de, vamos considerar ainda, 54 milhões de toneladas de soja spot a ser fixada ao longo de todo esse primeiro semestre. Certamente, do lado da oferta, nós não temos um túnel prognóstico de que o mercado não vai continuar a realizar mínimas, sobretudo para o prêmio, porque nós temos ainda apenas entre 5% e 6% da colheita no Brasil. Ano passado, passava de 10%, então essa época do ano já estava mais adiantada, a gente já tinha um mercado diferente, teve uma quebra muito simbólica no Rio Grande do Sul e no Paraná, então trazendo todo um arrocho no mercado interno e deslocando muita demanda para a soja americana, a China alongou muito lá e evidentemente não é o que está ocorrendo agora, basicamente a China já se alongou bem no Brasil, se alongou bem nos Estados Unidos, se alongou com soja argentina, o que a gente pode observar agora é, ao passo que vai aumentando o ritmo de colheita, certamente os bases internos vão aumentando e quanto mais atrasar essa colheita, pior é para o prêmio porque você vai ter um cumprimento da janela de embarque e o gargalo logístico que vai acarretar em elevação de frete, como a gente fala, e eu sempre falo, os prêmios ele é uma função, ele é uma derivada do frete, evidentemente o frete subindo, o frete subindo já mais de 60, 60, 50 reais por tonelada nas últimas semanas e vai aumentar significativamente mais com o progresso da colheita, nós tendemos a ver novas mínimas aí para o prêmio e eu acredito que pode ainda cair, olha, eu acredito que mais 50, 60 centavos por bucho no interior, se for olhar a sazonalidade não seria nenhum absurdo, mas estamos já dando de largada em prêmios muito enfraquecidos no interior, mas como eu disse, é uma janela sazonal e gradualmente passado o fico de exportação, sobretudo adentrando já o terceiro trimestre, os prêmios tendem a se fortalecer internamente. Aqui o Ivan Rovani, ele pergunta sobre o dólar, seria possível uma alta do dólar devido às altas dos custos do governo? Imagino que ele está se referindo à questão dos gastos do governo, será que isso pode fazer o dólar subir aqui no Brasil? Será que ele se descola dessa tendência internacional que você bem pontuou para a gente ao longo da sua explanação, Vitor? Bom, se a gente for observar, Alexander, o risco país aqui no Brasil, ele tem subido, ele tem subido o risco país, apesar de que a gente não tem expectativa de elevação na Selic por parte do Copom, enfim, não teve, o Copom na verdade não alterou, foi ontem, ele manteve inalterado a Selic, a gente vê que o prêmio de risco do Brasil ainda não está refletindo as incertezas das agendas de reformas estruturantes, estruturais que a gente tem ao longo no Brasil, se houverem por parte da nova administração, isso é muito incerto pelo mercado, eu vejo que o nosso mercado vai ser muito pautado do lado doméstico, justamente para as expectativas de inflação que não estão arrefecendo, a inflação ainda continua presente aqui no Brasil e a gente tem observado isso, sobretudo no último IPCA 15, uma acelerada, o Fox, o Boletivo Fox tem aumentado a projeção de inflação aqui no Brasil também, porém, o Banco Central ainda não está elevando taxa de juros, o Copom manteve inalterada a taxa de juros, 13% e 3 quartos, mas a gente acredita que a passo que o mercado externo vai se deteriorando, os Estados Unidos tem uma grande projeção pelos economistas de entrar em recessão econômica ao longo desse ano, o bloco europeu, a zona do euro, o bloco europeu como um todo também, então a gente tem uma expectativa de maior deterioração no cenário macro e o Brasil que eu acredito que está um pouco descolado, até na verdade ele caiu como um puro na fundura, ele perfumou bem o real, mas eu acredito que ele deve, mais cedo ou mais tarde, embutir mais prêmios de risco de incerteza, sobretudo acerca das reformas fiscais, isso é o que é mais importante, e claro, carece de maior clareza pelo mercado e em qualquer declaração, em simpósios, eventos do mercado ou não, oficiais, oficiais ou não oficiais, a gente pode ter surpresas com o câmbio e repentinamente a gente vê um dólar subindo 2% no dinheiro. Eu estava vendo uma análise, Vitor, que se não tivesse esse risco, o país, ou essa dúvida em relação ao que pode acontecer com a política econômica aqui no Brasil, que o dólar já poderia estar perto dos 4,50, seguindo a tendência internacional dessa relação com as moedas. Isso mesmo, isso mesmo. Hoje, eu acredito, Alexandre, que é o grande é o grande X da questão, é o grande peso, esse prêmio de risco que a gente tem no real é a questão do risco Brasil, ao passo que a gente tem toda uma reorganização recente no Senado, no Congresso, isso foi muito apautado pelo mercado também, a gente vai observar agora o quanto que o atual executivo vai conseguir passar suas agendas reformistas, sobretudo as que têm um clube de reorganização fiscal, isso é muito incerto, qual que vai ser a maior ou menor oposição do mercado, então eu vejo as pautas congressuais muito relevantes para poder imprimir um prêmio menor ou maior do Brasil, isso refletindo a curva do câmbio. Certamente a curva DI continua inclinada, isso diz muito do que o mercado espera, com certeza, e agora vai ser um dia de cada vez, o Banco Central americano está dessa forma também, é um relatório de cada vez, porém lá é diferente, claro que pautas políticas pesam muito, sobretudo agora em relação a dívida, o teto da dívida americana, eles vão entrar em embate democratas, americanos, sobre o aumento da teta dos Estados Unidos, isso também vai refletir mais no dólar, mas aqui no Brasil, vou resumir, vai ser muito mais, da maior ou menor facilidade que o executivo vai ter em executar a sua agenda reformista. Muito bem, muito bom, Vitor, peço desculpas pelo alongamento da nossa conversa, mas como as perguntas foram surgindo aqui, eu aproveitei para repassar e tirar dúvida com você, afinal de contas essa interação é muito importante para a gente. Aliás, pessoal, obrigado aí pela participação, o pessoal está conectado com a gente tanto no site quanto no YouTube, no caso do YouTube, você que está conectado com a gente e quiser participar, precisa se inscrever no canal, faz a inscrição aí, manda suas perguntas e aciona o sininho, sempre que tiver um boletim ao vivo acontecendo aqui, você vai ser notificado sobre isso. E óbvio, pessoal, não esquece de deixar o like, aquele joinha ali para a gente, porque isso ajuda a gente a distribuir melhor as informações para outras pessoas que precisam dessa informação também. Então, conto com o apoio de vocês. Meu caro Vitor Martins, agradeço muito a disponibilidade de estar aqui com a gente e a sua paciência de estar aqui dividindo aí o seu conhecimento com o pessoal e principalmente diante das perguntas que vêm surgindo aí ao longo do nosso bate-papo. Muito obrigado, viu, Vitor? Eu que agradeço, Alexander, obrigado a todos que participaram, a todos os ouvintes e até a próxima. Valeu, meu cara, até a próxima. Tá aí, Vitor Martins, Headpoint Global Markets aqui com a gente analisando o mercado. Estratégias diferenciadas para condições diferentes de produtores, produtores atrasados nas negociações, nas vendas, na comercialização e que precisam desse dinheiro no curto prazo, uma boa estratégia é vender nos atuais patamarins de preços e adiantar custo de produção, fazer o travamento do custo de produção da safra 23-24. Isso pode ser uma boa estratégia para quem está atrasado aí na comercialização. Para quem não está atrasado na comercialização e tem disponibilidade de carregar essa soja, a conversa é outra, a estratégia é outra, todas trazidas aí pelo Vitor Martins. a gente agradece a sua participação, deixa eu passar para vocês antes os números de fechamento do mercado, vamos ver. A soja para março 15 dólares e 34 centos por bushel, uma alta de 14 pontos. Para maio, 15 dólares e 27 centos por bushel, 11 pontos mais 25 de elevação. Para julho, 15 dólares e 18 centos por bushel, 10,5 de alta. Agosto, 14 dólares e 79 centos por bushel, subindo 10 pontos mais 75. Vamos ver o milho. 6 dólares e 75 centos por bushel, uma queda de 5 pontos mais 75. Para maio, 6 dólares e 73 centos por bushel, a mesma queda de 5 pontos mais 75. Para julho, 6 dólares e 63 centos por bushel, queda de 5 pontos para setembro, 6 dólares e 9 centos por bushel, recuando quase dois pontinhos aí o milho para setembro. Vamos ver também o trigo. Trigo fechando de forma positiva para março, 7,61, alta de 1 ponto mais 25. Para maio, 7,72, 1,5 de elevação. Para julho, 7,75, 2,5 de alta. Setembro, 7 dólares e 83 centos por bushel, 3,5 de elevação. São os números de hoje já de finalização do mercado lá na Bolsa de Chicago. Agradeço muito a sua participação, a sua audiência. Enfim, convido para que você continue participando com a gente, tá certo? Até a próxima, até o próximo boletim, até mais informações para que você possa ser o produtor mais bem informado do Brasil. Se inscreva em nossas mídias sociais no Facebook Notícias Agrícolas, no Instagram, arroba Notícias Agrícolas e no nosso Twitter, arroba Notiagri. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial. notícias Agrícolas, notícias Agrícolas, notícias Agrícolas, notícias Agrícolas. E para não perder nenhum vídeo, e se esqueça de nos acompanhar O que é isso?